Esse lugar tá bom demais, irmão. Oh, glória, tem uma presença muito linda de Deus neste lugar. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11. Versículo 40, diz a Bíblia, Jesus respondeu, eu não lhe disse que se creres, verás a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado, Jesus olhou para o céu e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isto por causa de todas as pessoas que estão aqui. Para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Com as mãos e os pés presos. Com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem ele ir. Amém, irmãos? Bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Esse cenário, o cenário dessa história, é um dos cenários mais lindos da Bíblia. É uma história que foi vivida com uma emoção tão grande. Com momentos de choro, sentimento de abandono, com momentos de frustração. Com momentos de dizer, mas peraí. Quando você diz para alguém assim, o amigo aquele que você gosta dele está com problema. Sabe aquele seu amigo íntimo, próximo, que você é chegado nele, está com problema. A tendência de um amigo é correr e atender. A tendência de um amigo que a gente julga ser próximo, é ele vir o mais rápido possível. Quantos querem amizade com Deus? Você quer ser amigo de Deus? Deus não é como as pessoas normais. Amizade com Deus não é uma amizade comum. Porque nada que acontece entre nós e Deus é sem propósito. Tudo que acontece entre nós e Deus tem um propósito. superior. Que não pode ser visto da maneira comum, como nós vimos qualquer fato, qualquer acontecimento. Irmãos, o pastor Gilson falou uma coisa aqui no culto anterior. Sobre um Deus que nos segue desde o ventre da mãe. Irmãos, é tempo demais para nós, né? Acompanhar uma pessoa desde o ventre. A mãe acompanha, né? A mãe acompanha o filho desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe dela, ela ama, não sabendo se vai ser bonitinho ou feio. Apesar que para a mãe não ter filho feio, né? Até eu e minha mãe dizem que era bonito. Então, acompanha, vai junto, vai seguindo. Mas o Senhor disse que, para Israel, né? Eu te tirei do ventre da tua mãe agora, que as tuas cãs estão brancas. Eu ainda continuo cuidando de ti. Quantos amam esse Deus que cuida de nós sempre, amém? Queridos, um processo estava projetado, sabe? Que os grandes homens, as mentes mais inteligentes da terra, nunca começaram nada sem saber como elas iriam terminar. As mentes dos homens mais sábios da terra, os homens de sucesso, eles começaram algo já tendo uma noção de como isso iria terminar. Eu estou falando aqui, não estou falando da mente mais sábia da terra. Eu estou falando da própria sabedoria encarnada. Quando o provérbio diz que a sabedoria fez a sua casa, edificou a sua casa e colocou sete colunas, você não vai ver em lugar nenhum, em lugar nenhum. Isso se cumprindo, a não ser nas palavras que Jesus disse. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se podemos falar que alguém edificou uma casa, e a casa da sabedoria, esse alguém foi o próprio Jesus. Ele é a sabedoria de Deus encarnado aqui na terra. O verbo vivo que desceu do céu. Meus irmãos, então ele, esse, o Senhor, a própria sabedoria manifesta, ele não estava aqui perdido no meio de um acontecimento. Ele não estava perdido no meio de um fato. Viajei na hora errada, estou fora do lugar. O meu amigo está doente, eu não estou próximo dele, eu estou fora do lugar. Não. Nós não estamos falando de alguém que viaja na hora errada, que vai a um lugar na hora errada. Nós não estamos falando de alguém que está fora de contexto. Nós estamos falando de alguém que sempre está dentro do contexto. Amém? Pastor, mas na minha vida as coisas não estão muito certas. Irmão, nós estamos bem enrolados para fazer um monte de coisa errada. E colocar, às vezes, a culpa em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca está fora do contexto. Só que tem muita coisa que Ele não consegue fazer conosco. Coração duro, mente teimosa. Pessoas que não querem, às vezes, se dobrar, se inclinar, se flexibilizar. E Deus não pode, irmãos. Ele deu para nós uma coisa que se chama decisão, livre-arbítrio. São coisas que estão relacionadas ao ser humano. Ir e vir é uma coisa que Deus não vai te impedir de fazer. Ele vai, às vezes, interferir, como interferiu no caso de Jonas. Manda um peixe, beleza. Mas se o Jonas insistisse em ir, ele ia parar no fundo do mar. Mas tudo bem. Mesmo assim, Deus deixaria ele não ir para onde Deus havia determinado. Mas estamos falando que não há como excluir em toda essa história, porque Jesus, no meio dessa história de Marta, Maria e Lázaro, nós estamos falando de alguém altamente superior em termos de revelação, em termos de compreensão de fatos, em termos de saber aquilo que estava acontecendo, de saber como essa história iria terminar, como foi no caso da multiplicação dos pães, quando ele disse aos seus discípulos, onde nós vamos comprar pão para tanta gente comer? Ou seja, dá-lhes de comer e ele disseram, Senhor, onde vamos comprar pão para tanta gente comer? E a Bíblia, o narrador diz, ele disse isso para experimentá-los, porque ele já sabia o que havia de fazer. É muito bom, irmãos, saber que há um Deus que controla a sua vida, que sabe muito bem o que vai fazer. Basta se entregar na dimensão dele, na direção dele, nas mãos dele, porque ele sabe o que vai fazer com a sua vida. Aleluia! Quantas pessoas que na hora dos seus desesperos tiram a vida? Nós estamos num tempo crescente de suicídio, num tempo crescente de pessoas que desesperam, porque não vêem uma saída, não vêem o que fazer, não vêem para onde ir. E o pior é de tudo, essas pessoas não terão a oportunidade de ouvir uma mensagem como esta, que você está ouvindo aqui nessa noite. Quantas pessoas que já entraram, eu gostei muito de uma palavra do presidente, que ele disse, muitas pessoas antes de tirarem sua vida, eles entrarão numa igreja, dizendo que a igreja não poderia estar de portas fechadas. Ele disse, muitas pessoas antes de tirar sua vida, entrarão em uma igreja. E eu digo uma coisa a vocês, quantas, irmãos, são milhares de pessoas, que antes de tirar a sua vida, entraram na porta de uma igreja, e sabe o que aconteceu com eles? Deus estava naquele culto e falou com eles. Aleluia! Porque a igreja é lugar de transformação. Então não há como, irmãos, excluir sentimentos nas crises. Em João 11, 3, diz a Bíblia, as duas irmãs enviaram o recado a Jesus, dizendo, Senhor, meu amigo, seu amigo querido, está muito doente. Diz uma outra tradução, o amigo que tu amas está enfermo. Quando você usa essa expressão, o teu amigo querido está doente, você está querendo realmente, irmão, impressionar com isso. Você está querendo dizer, Senhor, eu sei que ele é especial para ti. Eu sei que vocês dois têm uma amizade mais chegada. Porque, por certo, essas duas irmãs, de vez em quando, viam eles conversando em particular, brincando, talvez, rindo, talvez. Talvez Jesus se expressava com relação a Lázaro. Não passava uma vez em Betânia que não fosse lá na casa de Lázaro. Mas nesse dia, as coisas não sairiam como elas imaginavam. Diz a Bíblia, irmãos, que quando elas mandaram esse recado ao Senhor, quando Jesus ouviu isso, versículo 4, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para que a glória de Deus, ou para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Aí o verso 5, diz assim, Jesus amava Marta, amava Maria, e amava Lázaro. Não se sinta menos amado, nem menos amada, porque as coisas não dão bem certo do jeito que a gente pensava. e é interessante que a glória de Deus está acima, acima da glória humana. A glória de Deus está acima das nossas realizações. A glória dele está acima das nossas conquistas e troféus. A glória dele está acima das nossas formações. irmãos, se uma formação minha atrapalha na glória dele, que a glória dele apareça e que desapareça a minha formação. Que ele cresça e que eu diminua. Amém? Meus amados, é interessante que Lázaro, esse amigo de Jesus, ele, toda a vida dele, a estrutura da vida dele, passaria por um processo que nunca mais seria esquecido na história humana, pelo menos na história cristã. Ninguém falou para as irmãs de Lázaro como isso seria. Quando Jesus disse aos seus discípulos que estavam caminhando com ele, essa doença não vai acabar em morte, ele está falando do final da história. Não vai terminar em morte. Mas o processo ele não falou. Tudo que iria acontecer. É a mesma coisa dizer para José. José sonhou que as espigas de milho, ou melhor, anteriormente um pouco, ele sonhou que os feixes dos seus irmãos se encurvavam ao dele. Ele sonhou sol, lua, estrelas se encurvavam à estrela dele. Coisa linda sonhar isso. Ele só não sonhou com a calúnia na casa de Potifar. Ele só não sonhou com o poço que os seus irmãos jogaram ele. ele só não sonhou com o dinheiro que foi vendido. Ele só não sonhou que ele ia se tornar um escravo. Ele só não sonhou com a prisão fria do Egito. Essas coisas ele não sonhou. Mas tinha uma coisa. Deus mostrou para ele como a história iria terminar. Você confia na promessa de como a história vai terminar? Aleluia! se você confia na promessa de como a história terminar não se importe pelas lágrimas do meio do caminho. Se você sabe como essa história vai terminar não se importe com as marcas que o caminho vai deixar. Se você sabe como essa história vai terminar não se importe com os momentos difíceis que você vai viver. uma coisa verdade enquanto você estiver nas mãos dele o final da história não pode ser alterado. Quantos podem aplaudir a ele e dizer eu creio Senhor que o final da minha história não será alterado. Oh glória a Deus. Queridos não procure entender apenas creia. João 11 11 diz acrescentou o nosso amigo Lázaro adormeceu mas agora vou despertá-lo. Eu falei aqui acho que foi na quarta-feira o Senhor trata a morte de uma forma muito diferente de nós. Ele disse meu amigo acabou de adormecer porque pra Jesus morte não é morte irmãos pra nós morte é morte pra ele não. O que você tem medo ele não tem e o que ele tem medo você não tem. explica isso pastor você não tem medo do pecado o quanto Deus tem de você se envolver com ele. O Senhor não se importa se o seu coração bater repentinamente parar de bater se você estiver ligado com ele. Sabe por que razão? Porque a morte não te separa dele. É só uma mudança de ambiente. Ok? Por isso ele disse o meu amigo está dormindo mas ele não está separado de mim. Se ele não estiver comigo nessa dimensão ele vai estar na outra. Foi o que ele disse para o rapaz da cruz que estava crucificado junto com ele quando ele disse Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino ele olhou para o camarada está ali pregado rebentado chicoteado mas ele olhou para o lado e disse hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino fica tranquilo irmão você recebeu uma palavra dessa parece que a morte perde a força parece que a morte ela perde o seu poder de nos amedrontar parece que ela perde o seu poder de nos tirar a paz eu acho que aquele homem naquela hora ele não enxergou mais a cruz ele enxergou o portal do céu aberto porque Jesus acabou de fazer a maior promessa que alguém pode receber em toda a sua vida hoje mesmo estarás comigo no paraíso quantos podem glorificar o Senhor por isso amém aleluia meus amados irmãos é interessante que quando Jesus ele está diante de toda essa situação nosso amigo Lázaro dorme ele estava dizendo Lázaro está agora em outra dimensão mas eu vou lá para despertá-lo eu vou acordar meu amigo aí os discípulos disseram Senhor que bom que bom que bom Senhor se ele está dormindo então ficou fácil aí Jesus tem que ser bem claro vou descer para a terra para falar com vocês ele morreu acabou de morrer o meu amigo eu acho que deve ter dado aquele sentimento meu Deus ele está ele acabou de dizer que o Lázaro está morto ele está tranquilo desse jeito porque eles já tinham visto ele curar alguns enfermos curar as dores de cabeça umas coisinhas mais light mas eles nunca viram ele mexer com o defunto deixa eu te falar uma coisa tem coisas que você não viu ainda mas não é porque você não viu que ele não pode fazer você pegou isso aí como diz o Jefferson você pegou essa tem coisa que você não viu ainda mas não quer dizer que ele não possa fazer por isso continua entregando a ele confiando nele caminhando com ele deixando com ele aleluia meus queridos irmãos a morte não existe para o salvo na dimensão de Jesus só na nossa é muito mais perigoso irmão você está em pecado com saúde do que estar na UTI com Covid mas em comunhão com Deus é muito mais perigoso você ter uma vida perigosa corrompida sem comunhão do que você irmão pegar o vírus que pode te matar se o vírus te matar crente ele te muda de uma dimensão para outra mas se o vírus te matar descrente ele te arranca para sempre da presença de Deus e é isso que o Senhor não quer ele não quer perder você não quer te perder meu irmão por isso que para ele morte para crente é só um cochilo morte para crente fiel é só uma cochilada aleluia meus amados todos os sentimentos momentâneos não podem ser comparados ao que há de vir só que é lógico ninguém consegue separar essas emoções as irmãs de Lázaro tiveram que viver cada momento a febre aumentando a debilidade aumentando elas tiveram que viver isso momento a momento Jesus sabia o final da história mas elas não o que vai acontecer irmãos vai mudar quem nós somos o que vai acontecer conosco muitos acontecimentos mesmo que catastróficos mesmo que sofridos terríveis olha só Jesus diz assim para os discípulos eu estou feliz feliz de eu não estar lá agora eu estou feliz sabe por que Jesus explica por causa de vocês eu me alegro por não estar lá agora pois vocês vão crer de fato em quem eu sou daqui dois dias daqui dois dias vocês vão conhecer algo em mim que vocês não conheciam vocês vão ver algo em mim que vocês não tinham visto vocês vão experimentar algo em mim que vocês não tinham experimentado e eu quero dizer uma coisa para você meu irmão às vezes a crise se agrava para você conhecer mais o Deus que você serve às vezes a crise se agrava para você saber que Deus é capaz de reverter quadros praticamente impossíveis de ser revertidos é por isso que no final da prova é interessante porque tudo isso é cercado de uma sobrenaturalidade extraordinária sepulta Lázaro quatro dias quatro dias depois é lógico que a gente chora mas ninguém vai chorar para sempre vai se consolando vai se confortando não é mesmo você vai se conformando a situação porque você vai aceitando aquela situação você vai aceitando quando já estavam aceitos beleza estamos decepcionados meio decepcionados com Jesus tá bom ele não veio mesmo recebendo o recado não vejam tá decepcionado mas quatro dias depois ele chega o problema é o depois irmão chegar depois que a gente já fez o que não era para fazer o problema é ele chegar depois de você ter dado a cabeçada o problema às vezes é ele chegar depois de você ter errado o problema é ele chegar depois de você já ter dado o problema ele chegar depois é que é complicado a gente sempre pensa assim meu Deus por que tu não chegou um pouco antes aleluia você está comigo aqui na escuta meus queridos aí Jesus chega naquela naquele lugar você conhece a história Marta procura Jesus Senhor o que que houve o que que o senhor não veio Jesus Jesus onde Maria estava Senhor se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido Jesus conversa com aquelas mulheres e diz eu já não disse para vocês vocês já sabem quem crer em mim ainda que esteja morto viverá eu sei que ele vai viver senhor vai ressuscitar no último dia e Jesus pergunta onde vocês colocaram ele levaram lá na sepultura Jesus olha para elas e diz mandem tirar essa pedra tiraram a pedra e é interessante irmãos quatro dias é suficiente para qualquer um não existe como após fechar a cova você já vai para casa sabendo que você não vai ver mais aquela pessoa nessa dimensão essa é a realidade você não vai vê-la mais aqui agora a promessa da vida eterna é o que nos envolve é o que nos alimenta agora Jesus ele chega na porta daquele sepulcro e olha lá para dentro ele faz uma oração dizendo pai eu sei que o pai sempre me ouve você vai me ouvir mais uma vez hoje e ele diz eu digo isso porque por causa deles por causa das pessoas que estão aqui e quando Jesus olha para dentro daquele sepulcro ele diz Lázaro vem para fora eu não sei onde Lázaro estava irmão a gente pode fazer uma alegoria dizer que Lázaro estava no seio de Abraão conversando talvez falando eu conheci o Messias isso é uma coisa que se aplica talvez ele estivesse lá junto com Abraão contando testemunho e dizendo ele é demais se lembra que você Isaías profetizou o menino vos nasceu um filho se nos deu o principal está sobre seus ombros seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz eu tomava café com ele ele ia na minha casa dormia lá em casa eu conversava com ele diariamente ele estava junto comigo o que você falou era verdade o Messias veio ele passou na minha casa estava com ele mas de repente de repente a voz ecoa a voz ecoa até na eternidade a voz ecoa em todos os lugares Lázaro eu creio que um olha para o outro lá e diz essa voz é conhecida ô Lázaro eu acho que a tua missão não terminou eu acho que tem alguma coisa para te fazer ainda porque essa voz aí é inconfundível o Lázaro levanta e o seu corpo é sugado da eternidade novamente para esse estado mortal é trazido de volta porque não é uma questão de querer ou não querer é uma questão de obediência a voz do eterno aquele que dá a vida que tira a vida aquele que enferma aquele que cura aquele que derruba e aquele que levanta e quando ele fala você pode estar no pó mas ele é poderoso para te reerguer quantos crê que há poder na sua palavra aleluia há poder na sua palavra e quando Lázaro se enxerga ele está de volta dentro daquele corpo a alegria dele é que ele voltou para se encontrar com ele de novo só existe uma alegria de viver aqui é poder encontrar com ele um corpo os tempos antigos ele era todo enfaixado como uma múmia que vai sendo enrolada e Lázaro estava todo enrolado imagine o brilho daquele momento irmãos imagine o brilho daquele momento a glória daquele momento tudo isso o céu desceu naquele lugar as pessoas que estavam ali estavam realmente fora de si pelo que estava acontecendo eu quero dizer a você que a nossa vida em Cristo irmãos é uma vida fora do normal você foi trazido da morte para a vida você foi trazido de um ambiente de trevas para um ambiente de luz Lázaro estava podre quatro dias irmão um dia 24 horas tem que enterrar 24 horas se não enterrar irmãos qualquer corpo começa a catingar dois dias três dias no quarto dia isso está não tem como ele começa a se decompor o nosso próprio corpo ele os próprios vermes que estão dentro desse corpo eles começam a deteriorar a consumir a destruir essa carne então estava tudo podre ali mas o poder de Jesus é tão grande que restaura irmãos quem faz do barro quem faz do barro não pode trazer da podridão quem fez do barro pode simplesmente restaurar aquilo que está apodrecendo e quando Lázaro vem para a porta daquele túmulo todo enrolado mãos e pés enrolados o rosto enrolado por um lenço e eu começo a refletir aleluia todo milagre toda glória tudo que havia acontecido precisava de um toque humano desenrolar irmão tem gente que tem milagre na vida dele mas está enrolado tem gente que tem coisa extraordinária escondida atrás de faixas que não deixa ele andar escondido enrolado por uma vida que na verdade falta ser desenrolada para que o propósito de Deus se cumpra na vida dele e é interessante irmãos vocês já imaginaram um milagre extraordinário ser manchado por simples faixas você imagina um homem quatro dias morto voltar à vida e não poder fazer nada porque estava todo enfaixado existe pessoas que são trazidos de volta à vida pelo milagre da salvação mas eles faltam ser desenrolados para poderem viver essa vida que o Senhor deu a eles essa vida que o Senhor deu não pode estar enrolada por faixas enrolada por situações a Bíblia sagrada nos diz em 6 e 3 de Romanos não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado mas em vez disso entreguem-se inteiramente a Deus pois vocês estavam mortos e agora tem nova vida portanto ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus o pecado não é mais seu Senhor pois vocês já não vivem sobre a lei mas sobre a graça de Deus meus queridos entendam se nós analisarmos bem a Bíblia diz assim o texto é bem claro o texto diz assim e o morto saiu morto não sai quem saiu foi Lázaro vivo mas o impacto da morte sobre Lázaro era tão forte que eles disseram o morto saiu ou seja eles estavam dizendo esse cara não era para estar aqui esse cara não era para estar na porta desse sepulcro você não era e eu não era para estar aqui hoje foi um milagre que me trouxe a esse lugar foi um milagre que trouxe você a esse ambiente você não é fruto do natural você não é fruto simplesmente de vontade humana irmão vontade humana geram pessoas para o pecado e para a morte mas Deus gera pessoas para desfrutarem da sua comunhão da sua graça do seu poder e da sua bênção o morto saiu e dentro do sepulcro durante a morte ele traz com ele algumas coisas ele traz com ele as faixas que foram enroladas porque não havia esperança para ele para que deixar livre os pés de quem nunca mais vai andar para que deixar livre as mãos de quem nunca mais vai abraçar tocar para quem nunca mais vai fazer nada não precisa deixar solto mãos que não vão fazer mais nada não precisa deixar solta pés que nunca mais vão fazer nada mas eu tenho uma notícia muito boa para dar ao mundo ao inferno ao diabo ao quem havia aprisionado você pode soltar seus pés hoje porque você tem uma missão pode soltar suas mãos porque essas mãos vão ser usadas pelo Senhor quem te enfaixou pensou que você não tinha mais esperança quem te enfaixou achou que você nunca mais ia andar caminhar fazer nada para Deus mas essas faixas aleluia são tiradas meu irmão não é Deus que tira a faixa somos nós que tiramos as faixas tirar da sepultura é Deus que tira mas desenfaixar é a igreja queridos arrancar da sepultura homem nenhum tem poder de fazer isso mas depois que ele tira da sepultura somos nós que vamos desenfaixar seus pés e dizer você está aqui porque você tem uma missão você está nesse ambiente porque não era para você estar enfaixado mais a vida voltou meu irmão a vida voltou aleluia e eu creio que nessa noite há pessoas que precisam realmente largar as faixas e dizer ei quem me enfaixou estava enganado pessoa que não tinha mais projetos para minha vida quem enfaixou meus pés minhas mãos achou que não tinha mais nada para mim mas eu tenho a notícia do céu para te dar essas faixas vão ser tiradas nessa noite porque há uma profecia sobre a tua vida há um propósito ainda e por isso você está nesse lugar por isso você está aqui imagine a bíblia sagrada diz que a sua boca pés e mãos direção e movimento mãos toque o fazer o to make o fazer isso estava enfaixado direção e movimento e o fazer aptidão dons talentos referentes às mãos estavam incapacitados mas eu quero dizer a você se tem vida aí você não pode mais estar enfaixado se a vida voltou também volta a liberdade junto com a vida se a vida voltou você não pode estar preso a coisinhas o milagre foi muito grande para faixas te segurarem o milagre foi muito grande para faixas amarrarem suas mãos em nome de Jesus nesta noite eu creio que faixas vão ser deixadas neste lugar pés serão livres e você vai poder caminhar dentro do propósito e da direção de Deus eu estou sentindo uma coisa tão boa nessa reunião e a Bíblia diz que o último eles tiraram o pano que estava envolto no seu rosto na sua cabeça uma língua que estava podre há quatro dias lábios lábios que não estavam mais estava aquilo tudo apodrecido mas agora impedidos por um simples pano ei o mais difícil por você Deus já fez vão desamarrar essa boca vamos deixar que seja gerado um profeta na tua vida vamos deixar que esses lábios se abram em adoração você não pode ser mais alguém tapado você não pode ser mais alguém travado você não pode ser mais alguém impedido não tem nada que possa calar o adorador ei ele já devolveu tirou a podridão da sua boca tirou a podridão da sua língua agora é tirar o pano porque vai sair a adoração desses lábios vai sair a adoração desta boca eu quero que você receba algo como profético nessa noite para a sua vida meu irmão em nome de Jesus queridos tem pessoas que ficam seguros em coisinhas e tão insignificantes quando eu aceitei Jesus a minha língua era tão suja eu falava tanta bobagem que os jovens viviam tirando as faixas da minha boca de vez em quando eles tiravam um pouco todo enfaixado o milagre já havia acontecido eu já era um homem vivo novamente a vida dele já estava em mim mas tinha algumas faixas que precisavam ser tiradas e a igreja foi tirando irmão e a linguagem profética foi vindo da minha boca aleluia e os dons de Deus foram vindo aos meus lábios um lábio apodrecido foi restaurado para ser usado por ele foi restaurado para ser instrumento dele e eu quero dizer a você eu não sei para onde a sua direção para onde seus lábios se dirigiam eu não sei para onde seus pés caminhavam mas eu sei de uma coisa ele não vai ser mais enfaixado Deus tem uma direção para a tua vida agora Deus tem uma direção para a tua vida ele quer entregar algo a você e esse culto meu irmão é um culto para deixar as faixas caírem eu quero parar quero convidar você para ficar de pé e eu quero orar aqui nessa noite ei é interessante que Jesus não disse assim Marta Maria Maria desenfaixa em ele porque isso não é missão familiar isso é missão de qualquer um que Deus queira usar para nos desenfaixar às vezes não é o marido que desenfaixa a mulher e às vezes não é a mulher que desenfaixa o marido às vezes é alguém até estranho que nem conhece direito mas Deus resolveu usar ele dizer desenfaixa esse cabra ruim aí rapaz tira essa faixa que eu quero ver esse homem andando tira o lençol da boca desse homem porque eu quero ouvir o louvor dele ele estava apodrecido mas eu o restaurei irmãos eu não gosto de pregar meia boca eu gosto de ser bem claro quando eu estou pregando e deixa eu falar para você você não pode mais ficar enfaixado você não pode mais ficar preso a coisinhas o Espírito Santo nessa noite está querendo ver faixas aqui na frente e ver homens livres pés livres mãos livres lábios livres boca profética livre e eu quero orar aqui hoje por pessoas que já foram o maior milagre que Deus já fez nessa noite eu quero desenfaixar as coisas que te impedem que te seguram que te atrapalham que não deixam você prosseguir que não deixam você andar que não deixam você caminhar livre você dá dois passos e cai porque tem faixa nos pés tenta caminhar mas não dá Deus não te chamou pra andar pulando Deus quer que você caminhe que você corra que você ande livre que você vá pra onde o Espírito Santo te dirige pra onde o Espírito Santo te guia se o Espírito Santo falou com você se você não está nesse culto hoje dizendo pastor eu não posso perder essa oportunidade hoje eu quero que as faixas caiam nada vai me segurar mais eu quero convidar você pra sair do seu lugar porque eu quero orar pra você aqui hoje eu estou com muita coragem de orar aqui hoje aleluia aleluia ah Espírito Santo aleluia você acha que o que Deus fez com você vai ficar seguro por simples faixas tudo que Deus fez na sua vida vai ser impedido por simples faixas rompa com quem tem que romper quebre pactos com quem tem que quebrar mas chegou a hora a ordem não foi dada por ninguém naquele lugar a ordem foi dada por ele o mesmo que mandou sair da sepultura é o mesmo que disse tirem as faixas o mesmo que trouxe você dos lugares mais difíceis onde era impossível só ele podia te alcançar de lá só ele só ele podia ir onde você estava só ele podia te tirar de onde você estava só ele podia te agarrar naquele lugar só ele podia dar ordem e dizer vem pra cá vem pra fora vem pra fora e agora ele está entregando você a uma igreja e dizendo desenfaixa esse homem desenfaixa essa mulher eu quero que ele corra na minha direção eu quero que ele levante as mãos quando ele quiser eu quero que ele glorifique o meu nome eu quero que ele adore o meu nome nessa noite meu irmão aleluia não é noite simplesmente de ser liberto é noite de desfrutar da liberdade ser liberto é uma coisa mas desfrutar da liberdade é outra uma liberdade que você não está querendo não está desejando mas ela já está à sua disposição diz o Senhor pra você nessa noite a liberdade já te pertence já é sua falta desamarrar a sua vida e nós vamos desamarrar em nome de Jesus nessa noite aleluia levante as suas mãos pro céu nessa hora toda a igreja levante as suas mãos pra cá nós vamos orar aleluia você não vai ficar preso a coisinhas não vai ficar preso a vício a costume não em nome de Jesus a libertação é plena ele quer te usar ele quer te usar sinta seus pés livres hoje sinta suas mãos livres hoje pai nós te adoramos neste lugar pai nós te adoramos neste lugar que esse homem seja livre nessa noite todas as amarras que o prendem caiam por terra nessa noite em nome de Jesus em nome de Jesus a libertação é completa filho de Deus Deus tem um plano tão lindo na tua vida Deus tem um plano na tua vida essas mãos serão usadas pra resgatar tantos te prepara porque Jesus vai te usar nessa cidade ele vai te usar essa casa foi chamada pra ser usada por Deus essa casa foi chamada pra ser usada por Deus se prepara em nome de Jesus deixa o Espírito Santo fazer tudo o que ele deseja tudo o que ele quer entregue-se totalmente sem reserva sem reserva sem reserva sem reserva o milagre maior já aconteceu em nome de Jesus seja livre tenha seus lábios livres tenha seus pés livres você não vai pra onde sua carne deseja você vai pra onde o Espírito quer te dirigir tenha uma nova direção pra tua vida hoje tenha uma nova direção pra tua vida hoje tenha um novo ambiente do Espírito que ele está promovendo pra você em nome de Jesus em nome de Jesus glorifique a Ele adore a Ele nessa noite e diga eu quero Senhor desfrutar da tua paz Deus te abençoe em nome de Jesus seja livre seja livre pelo poder do nome de Jesus que caiam as amarras em nome de Jesus 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 todas as amarras caiam 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 em nome de Jesus em nome de Jesus Deus desfruta 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 do que Deus já te deu desfruta do que Deus já te deu ele já fez ele já te tirou a pena santa com Ele carinha com Ele aleluia e declare comigo Senhor eu quero viver o que o Senhor projetou pra mim e hoje eu quero Senhor desfrutar de liberdade plena para ir pra fazer teu propósito eu quero Senhor viver a vida de um adorador nada vai me segurar eu quero a tua direção amém queridos aplauda o Senhor com alegria nessa noite volte ao seu lugar crendo no poder desse Deus que amarras caíram oh glória Deus deixa eu falar uma coisa aos irmãos os irmãos sabem que um dos maiores problemas do nosso tempo é falta de paternidade é você não ter com quem conversar você não ter com quem abrir seu coração você pensar se eu abrir meu coração aqui como diz uma expressão bem chula eu estou ferrado amanhã mas eu quero dizer a você em nome do Senhor Jesus Cristo você precisa entrar nessa família de cabeça você precisa procurar ajuda para as suas dificuldades você precisa abrir seu coração você não pode viver uma vida meia boca porque quem tira faixa irmão está aqui a igreja ajuda a tirar faixas nós precisamos desfrutar do maior milagre tirar você da sepultura tirar você de onde ele tirou arrancar você de onde ele te arrancou só ele podia fazer isso aqui é um processo cada dia nós vamos desenfaixando esse negócio aleluia daqui a pouco esses pezinhos presos estão livres ninguém segura um liberto por ele ninguém segura um liberto por Cristo pastor mas eu já sou crente a tempo irmãos tem pessoa que leva tempo para desenfaixar leva tempo mas tem uma coisa a gente não desiste não a gente tem paciência para lidar com isso amém todo dia que você precisar de ajuda existe alguém disposto a ajudar o Espírito Santo ele ele deu a ordem Jesus deu a ordem e não deu nome não esqueça disso ele deu a ordem e não deu nome desatai-o e deixai-o ir qualquer um qualquer um pode ser usado por Deus na sua vida para que você prossiga a sua caminhada na presença dele amém vamos voltar vamos voltar para casa abençoado guardando essa palavra no nosso coração o meu sonho de consumo é que essa igreja seja altamente missionária para ser enviado para a China para o Japão também mas para ser enviado para a sua casa para ser enviado para o seu bairro para ser enviado para a sua faculdade para ser enviado lá para a sua empresa e você fazer uma arrastão de Deus todos os dias deixando Deus te usar mãos e pés livres é para ser usada por Ele boca livre é para ser usada por Ele amém se envolva com o reino se envolva com Jesus queridos levante a sua mão para o céu meu desejo que Deus abençoe sua família sua casa seus filhos que Deus guarde tudo que está debaixo daquele teto onde você mora que o Senhor guarde o seu emprego que Ele deu para sustentar sua família a empresa que você administra para Deus ela prospere porque Deus está lá com você que o veículo que você viaja todos os dias seja guardado pelas mãos do Senhor e que a graça do Senhor o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e todos digam amém vão em paz queridos e o Senhor vos acompanhe tenha uma semana abençoada em nome de Jesus abençoada 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti